Senhoras e senhores, uma ótima noite. Bem-vindos a esse momento ímpar em nossa linda Guanabí. Eu gostaria de antemão clara agradecer ao nosso querido Fael Miranda, um dos grandes artistas que essa terra já produziu. Nesse exato momento, senhoras e senhores, a Prefeitura Municipal de Guanabí, por meio do Secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Fabrício Lopes, e apoio do prefeito Arnaldo Azevedo, tem a honra de recebê-los nesta noite para a cerimônia de premiação do Circuito Agosto de Boteco, e a primeira edição e o Prêmio Guanabí de Negócios, que está na sua segunda edição. As duas premiações são realizações da Prefeitura Municipal de Guanabí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o SEBRAE, e o Instituto Federal Baiano Campos Guanabí. Hoje é o grande dia, o dia de conhecermos as empresas escolhidas pela votação popular, e que puncionam o progresso desta cidade. Vamos celebrar juntos, reconhecendo o impacto e a vitalidade das empresas locais, e enaltecendo o espírito empreendedor, além de conhecermos os vencedores. Gostaria, senhoras e senhores, de, nesse momento, fazer alguns registros importantes. Claro que a maior presença, a mais importante delas, sem dúvida, são vocês. O maior patrimônio que nós temos é o povo desta terra. Mas eu gostaria de registrar aqui também o senhor Fausto Azevedo, ele que está na condição de subsecretário de Educação. A ele, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Ainda o senhor Rodrigo Leão Brasileiro, uma salva de palmas a este profissional. Gostaria de registrar na presença da Lilian, ela representa o IEL em Guanambi, uma salva de palmas a Lilian. Representando o Senai, nós temos aqui o senhor Paulo, uma salva de palmas a Paulo. Nós temos também Maria Digna, ela que representa e está aqui em nome da Secretaria da Fazenda. Uma salva de palmas a Maria Digna. Ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, o querido Fabrício Lopes, a ele, uma salva de palmas. E a ele, recém-paçado, o nosso querido prefeito Arnaldo Azevedo Nau. Uma salva de palmas a Nau, senhoras e senhores. Nesse exato momento, eu convido os representantes da Câmara de Dirigentes Logistas de Guanambi. Recebam, senhoras e senhores, a Lecirene Lima. Uma salva de palmas a Lecirene. Aí está ela. Ela que representa, nesse exato momento, e fala em nome da Câmara dos Dirigentes Logistas de Guanambi. Essa instituição que só cresce e fortalece o nosso comércio. Aí está, portanto, a querida Lecirene Lima, que fará, portanto, o uso da palavra. E a vocês que estão chegando, por favor, se acomodem, entrem, fiquem à vontade, aqui na Câmara de Vereadores da nossa linda Guanambi. Mais uma vez, recebam Lecirene Lima. Ela, uma salva de palmas. Boa noite a todos. Em nome do nosso excelentíssimo prefeito, Nao Azevedo, eu cumprimento a todos que estão presentes, as autoridades, mas, principalmente, os participantes dessa premiação. Meu nome, como já foi dito, é Lecirene Lima. Eu sou administradora por formação, mas empreendedora por paixão. E estou aqui como diretora da CDL e falo em nome da CDL e em nome pessoal também, porque esses dois prêmios, essa ação feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do nosso secretário Fabrício Lopes, juntamente com sua equipe, a CDL gostaria de dar parabéns, porque é uma forma de fomentar o empreendedorismo, de fortalecer as nossas forças, porque hoje em dia, aliás, no Brasil nunca foi fácil empreender. E parece que cada dia está um pouco mais difícil. E quando a gente vê que a gestão pública cria ações que valorizam e que tentam mostrar o que o povo está fazendo para se desenvolver, para crescer, isso é de se aplaudir. Então, em nome da CDL, eu parabenizo essa gestão, o secretário Fabrício Lopes, toda a equipe envolvida, porque fazer um evento desse não é fácil, tem todo um cronograma, é difícil, e já estamos no segundo ano do Prêmio Guanabide Negócios, e assim, é enriquecedor para o município, assim como para toda a população. Então, quem ganha não são só os empreendedores, quando a gente empreende, a gente gera renda, gera emprego, gera tributos, e isso é uma forma, uma mola que impulsiona a economia e cresce o município. Então, essa gestão está de muito parabéns, que os vencedores, eu acredito que todos os participantes, de certa forma, já são vencedores por acreditarem nesse prêmio, e são dois prêmios muito importantes. A Câmara de Dirigentes Logistas está à disposição de vocês, de todos nós empreendedores, e, novamente, damos parabéns e reiteramos essa parceria que é feita com a Prefeitura, com a Secretaria, que sempre está à nossa disposição, e a CDL também à disposição deles para discussões, para conversar e para conseguir coisas melhores para os dirigentes logistas de Guanabide. Agradeço a todos, que tenhamos um excelente prêmio e boa noite. Muito bem, senhoras e senhores, acabamos de ouvir a querida Le Sirene Lima, representante da Câmara de Dirigentes Logistas de Guanabide. Eu convido, meus queridos, nesse exato momento, para fazer uso da fala, o secretário de Desenvolvimento Econômico desta terra, o senhor Fabrício Lopes. A ele, uma salva de palmas. Aí está, portanto, o secretário, ele que encabeça esse movimento e auxilia diariamente na condição do nosso comércio. Bem-vindo, Fabrício. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Pronto. Dia de festa. Em nome do nosso prefeito, Nau Azevedo, gostaria de agradecer, cumprimentar a todos vocês. Obrigado por confiarem no segundo ano consecutivo da premiação Guanabide, a premiação da parte de negócios para as empresas. Não é um prêmio comprado, é um prêmio que vocês disputam com a qualidade, com o atendimento, com o que vocês oferecem de melhor à sociedade. Para vocês terem ideia, foram mais de 23 mil votos no total, computados dos dois eventos. Ou seja, um sucesso absoluto. Esperamos que isso realmente torne-se anualmente realizado por todo o poder público municipal, porque valoriza a todos vocês. Ao pessoal dos restaurantes e botecos, muito obrigado por acreditarem nessa primeira edição do Circuito de Boteco. Literalmente, estamos com esse projeto há três anos no forno, só que a linha estava pouca, mas agora ele saiu do papel. E eu, pessoalmente, tinha lugares que eu fui, que eu não sabia que nem que existia. E ficou bem bacana que a gente conheceu a potencialidade da gastronomia de nossa cidade. Que, às vezes, a gente valoriza muito o que é de fora, fala muito o que é de outras cidades. Mas, aqui em Guanambi, temos produtos, serviços que dão show em qualquer cidade fora. Então, valorizem o comércio, comprem aqui, vamos fazer o dinheiro girar em nossa cidade. Então, só desejar mesmo sucesso a vocês, agradecer por participarem de todo esse processo. Não é fácil. Em nome da minha equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agradeço de coração que vocês que tocam os nossos projetos da Secretaria, vocês que compram muitas vezes as nossas loucuras e tiram do papel. Muito obrigado. E uma noite abençoada a todos nós. Muito bem, senhoras e senhores, acabamos de ouvir ele, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Fabrício Lopes. Eu gostaria de fazer um registro muito importante, o nosso querido Secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo dessa terra, o senhor Victor Bossorte, está entre nós. Obrigado, Victor. Nesse exato momento, meus queridos, será por mim convidado ele que recentemente assumiu a Prefeitura Municipal de Guanambi e agora é o prefeito desta terra. Vamos ouvir Arnaldo Azevedo Nau. Uma salva de palmas a ele. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos. Quero aqui cumprimentar Lei Sirene, diretora da CDL, que fez uso da palavra. Parabenizar pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente do CDL. Cumprimentando aqui o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Fabrício Lopes. Cumprimento a todos os secretários aqui presentes, subsecretários e a todo o povo que está aqui concorrendo aos prêmios e está prestigiando essa belíssima festa. Falando de Fabrício, eu quero parabenizar a Fabrício por todo o trabalho que vem sendo realizado à frente da Secretaria com belíssimos eventos. Fabrício, que fez aquela feira de negócios, já segunda edição da feira. Com fé em Deus, ano que vem teremos uma feira bem forte, pujante, agregando outros valores comerciais, como o agro. A gente tem que ver se a gente consegue colocar. Parabenizo a você, Fabrício, por estar se dedicando bastante ao comércio guanambiense. Nós sabemos que na pandemia sofremos muito, principalmente as pessoas que hoje estão concorrendo ao agosto de Boteco. Foi muito triste naquele período, onde algumas vezes eu assumia como prefeito interino e recebia a visita de vários comerciantes que estavam aflitos, sofrendo mesmo com o fechamento dos comércios, por causa daquela pandemia maldita. E hoje eu fico muito feliz em ver o comércio guanambiense pujante, todos os lugares, estabelecimentos, graças a Deus, com bastante clientes. Isso é uma felicidade imensa para todos nós que passamos aquele período muito triste. Fabrício é um rapaz dedicado, eu gosto muito e eu fico muito feliz com o que ele vem fazendo à frente da secretaria. Ele inova a cada dia com esses eventos que traz aqui para a nossa cidade e que agrega bastante ao comércio. Desejo a todos que estão concorrendo, tanto ao prêmio Guanambi de Negócios, como também ao agosto de Boteco. Nós não sabemos ainda, Fabrício, tivemos uma conversa hoje. Ele falou, não, você acredita que eu não sei quem foi que ganhou o primeiro lugar, o segundo, o terceiro lugar. Vai ser uma surpresa para todos nós. Mas desejo a todos, aos que vencerem, parabéns. Aos que não conseguiram o prêmio, parabéns também por ter concorrido. Com certeza, no ano que vem, se Deus nos abençoar, teremos novamente a segunda edição do Agosto Boteco, a terceira edição do projeto Prêmio Guanambi de Negócios, assim também como a feira empresarial, que com certeza será, com fé em Deus, um grande sucesso. Muito obrigado, sucesso a todos, boas vendas, que Guanambi continue assim, essa cidade pujante que cresce a cada dia mais. Muito obrigado. Obrigado. Os três primeiros colocados, eles serão premiados nesta noite pela sua criatividade culinária excepcional. Portanto, senhoras e senhores, vamos conhecer então os jurados, que foram até os estabelecimentos, degustaram e votaram no Circuito Agosto de Boteco. Recebam com uma forte salva de palmas o senhor Lucas Landim, ele que é professor do IFI Baiano de Guanambi, com graduação e mestrado em Engenharia de Alimentos pelo UESB. Ele é doutor em Engenharia Industrial pela UFIBA, é divulgador da Ciência, Tecnologia e Inovação através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Aí está, portanto, Lucas Landim, ele que está nesse exato momento tendo a responsabilidade de votar. Vamos conhecer também, senhoras e senhores, por que convidar-te em ele, o senhor Jéfter Santana. Uma salva de palmas a ele. Ele que é graduado em Administração pelo Uneb Campus 12 e atualmente é sócio e proprietário da empresa Bahia Tec. Além de suas atividades profissionais, ele também integra a coordenação do Grupo Jota, que são jovens em oração, trabalho e amizade, da paróquia de Santo Antônio, aqui em Guanambi. E é membro ativo do Grupo Afro Maleco. Eu vou fazer um registro, não está entre nós, mas é importante. O senhor Ritson Sales. Ele que é administrador de empresas e contabilista, com especialização em gestão de micro e pequenas empresas. Gestão financeira, gestão de custos, gestão pública. Infelizmente, senhoras e senhores, não pode estar entre nós, devido a um compromisso de agenda. Eu vou pedir ao pessoal da Secretaria que, por favor, oriente tanto o Jéfter, por favor, querido Paulinho, para que eles possam estar conosco. Perfeito. Ah, então teremos o prazer de ouvi-los. Então tá, meus queridos. Eu vou convidar aqui, portanto, o senhor Jéfter Santana. Uma salva de palmas a eles, para que ele possa começar. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Fabrício, a toda a Secretaria, ao Prefeito Nau, né? Pela confiança, né? Que a nossa foi acreditada, né? Para sermos jurados do primeiro circuito Agosto de Boteco. A gente conversou bastante, eu e o Lucas, e já temos até ideia para o próximo ano, viu, Fabrício? Então, parabenizar a todos que estão concorrendo e dizer que a valorização do comércio, principalmente dos bares e botecos de Guanabir, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é muito importante, né? E a gente vê a crescência e a essência desse projeto na culminância de hoje aqui, né? Essa sala lotada e o comparecimento de todas as pessoas aqui. Então, muito obrigado pela confiança, Fabrício. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Ouvimos, senhoras e senhores, o senhor Jefter Santana e Silva. Nesse exato momento, vou convidar o querido Lucas Landinho, o professor Lucas, para fazer o uso da palavra. A ele, uma salva de palmas, meus queridos. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes, né, Fabrício? Eu queria primeiro cumprimentar aqui o nosso prefeito Náusea Verde e a partir desse cumprimento, eu saldo a presença de todos vocês e dizer que eu estou representando aqui o IFE Baiano, que é o nosso campus aqui, do Instituto Federal Baiano de Campos Guandambi. E, na verdade, representando também a nossa equipe do IFE Mais Empreendedor, que é um projeto ligado à FADEMA, da Secretaria de Tecnologia e Inovação, do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí eu queria saudar, de forma especial, a nossa aluna Ellen, que está aqui presente e que está representando toda a equipe do IFE Mais Empreendedor, que foram os desenvolvedores do site Agosto do Boteco. Não só Agosto do Boteco, mas também do Prêmio Guandambi de Negócios. E dizer que o IFE Baiano é parceiro da Prefeitura Municipal, sobretudo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tem mais de três, quatro anos juntos, não só nessa parte de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também na parte de saúde. Recentemente a gente desenvolveu um aplicativo ligado à parte de saúde do Hospital Regional de Guandambi. Recentemente também desenvolvemos um programa para a Polícia Militar de Guandambi. Então, é o IFE Baiano, não só trabalhando na sua parte de ensino, mas também levando todo o tripé, ensino, pesquisa e extensão para Guandambi e região. Muito obrigado e sucesso. Parabéns a todos vocês aí. Muito bem. Obrigado, professor Lucas Landim. Gostaria de fazer outro registro ao querido amigo e colega Fernando Alves da Rádio Cultura aqui de Guandambi. Os amigos da imprensa, o Naldson Eduardo. Também os amigos que transmitem ao vivo são os amigos da TV Serra dos Brindes, a TV SDB. A vocês o nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, expressamos a nossa mais sincera gratidão aos alunos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFE Baiano, sob orientação do professor Lucas Landim, pela valiosa parceria no desenvolvimento da plataforma Sistema de Votação para o Prêmio Guandambi de Negócios e a premiação a gosto de Boteco. Nós gostaríamos de destacar o empenho e a competência de cada membro da equipe, cujas contribuições foram essenciais para o sucesso do projeto. Agradecemos, portanto, toda a dedicação de Camille Janine Chaves Vasconcelos, também Ellen Conceição Souza Barbosa, Agradecemos pela parceria e esperamos contar com futuras oportunidades de cooperação. Então, nesse exato momento, nós temos a condição, senhoras e senhores, de ir para a entrega do Prêmio Circuito a Gosto de Boteco. Mais uma vez, faço o registro do professor Lucas Landim, que está à minha esquerda, e convido aqui o secretário Fabrício Lopes. Também convido o prefeito municipal, o senhor Arnaldo Azevedo, para estarem conosco e nós possamos, portanto, fazer a entrega desta premiação. Aí estão eles, mais uma vez, e estarão conosco aqui no púlpito. Nós tivemos, senhoras e senhores, mais de mil votos no Circuito a Gosto de Boteco. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque é realmente um momento singular na vida, não só daqueles homens e mulheres que estão conosco nesse exato momento, mas também na vida de cada um de vocês, que entendeu o processo e a dinâmica da secretaria, e, claro, contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da nossa linda Guanambi. Portanto, senhoras e senhores, nesse exato momento, para a entrega do Prêmio de Terceiro Lugar, nós convidamos o senhor Lucas Landim, professor do IFE Baiano. Senhoras e senhores, de olho no telão, vamos então ver quem fatura o terceiro lugar do Prêmio Agosto de Boteco. Aí está, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Quem fatura o terceiro lugar, portanto, é a Madalena Bar e Game Center, o prato bolinho de bobó de camarão. O professor Lucas Landim fará entrega, portanto, aos representantes do Madalena Bar e Game Center. Mais uma vez, uma salva de palmas ao delicioso bolinho de bobó de camarão. Fiquem à vontade para fazer os registros fotográficos, para que nós possamos, então, dar sequência. Aí estão eles, esses jovens que recebem agora das mãos do professor Lucas Landim, vão se posicionando. Aliás, o prêmio é lindo. Nós temos ali, de fato, algo que representa tão bem tudo isso. É um prato bem decorado, lindo. Obrigado, professor, aos amigos do Madalena Game Center. Fiquem aqui conosco, por favor, meus queridos. Fiquem aqui conosco, por favor. Nós iremos dar sequência, senhoras e senhores, e vamos, portanto, ao segundo lugar para fazer a entrega. Eu convido o secretário de desenvolvimento econômico desta terra, o Fabrício Lopes. O resultado do segundo lugar ali, de olho no telão. Aí está, Donas do Bar, senhoras e senhores. Fatura, portanto, o segundo lugar. Eu convido esse jovem casal empreendedor para estar conosco, para receber das mãos do secretário Fabrício Lopes esse lindo prêmio. Eles faturam, são representantes e proprietários do comércio Donas do Bar, aqui em Guanambi. O prato por eles escolhido foi o bolinho de cupim desfiado e purê de mandioca com bacon e especiarias. É de fato, meus queridos, para dar água na boca, não tenha dúvida disso. Os dois pratos até aqui maravilhosos. Mais uma vez, abraço. Os amigos do Madalena Game Center. Também o Donas do Bar. Aí estão eles, recebendo das mãos de Fabrício Lopes os registros, todos eles sendo feitos nesse momento através das mãos de Eduardo e Nautson. E tudo transmitido através da TV SDB. Senhoras e senhores, preparem o coração de vocês. Mais uma vez, eu reitero aqui as palavras dos homens e mulheres que passaram por aqui. O que vale de fato nesse exato momento, para além da condição da premiação, é a condição de nós termos muitas pessoas que participaram. Foram pelo menos 1 mil votos que nós tivemos aqui e nesse exato momento nós conheceremos aquele ou aquela que fatura em primeiro lugar. Mas a todos que participaram e se dedicaram, o nosso muito obrigado em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do IFE Baiano e da Prefeitura Municipal de Guanambi. Portanto, para entregar o prêmio do primeiro lugar, eu convido o prefeito municipal desta terra, o senhor Arnaldo Azevedo, prefeito Nau, e o primeiro lugar nesse exato momento, de olho no telão. Aí está, senhoras e senhores, Gostim Mineiro Restaurante. Fatura o primeiro lugar. Vamos receber aqui os empreendedores, empresários, amigos do Gostim Mineiro. Aí estão eles, um jovem casal que vai fazer já já o uso deste espaço para receber nas mãos de Arnaldo Azevedo o prêmio. E o prato, atenção, carne de sol acebolada, mandioca frita, queijo com alho empanado e molho de pimenta. Aí estão eles, os amigos do Gostim Mineiro aqui de Guanambi. E assim, senhoras e senhores, nós fechamos, portanto, a condição das três empresas de grande renome em Guanambi que faturam primeiro, segundo e terceiro lugar. E é claro que eu faço um convite a cada um de vocês, conheçam essas empresas. São empresas que estão aqui em nossa linda Guanambi. Uma delas está na Otávio Mangabeira, a outra está na antiga Castelo Branco e a outra empresa está hoje ali, bem próxima ao saque municipal da nossa linda Guanambi. Mais uma vez, uma salva de palmas para que nós possamos colocá-los de volta no local. E eu gostaria de ouvir o prefeito Arnaldo Azevedo, por favor, não. Parabéns a todos. A gente observando aqui no telão aqui, dá vontade até de comer. O ano que vem, Fabrício me chamar, eu quero participar também de seu jurado também. Ele está indo em um lugar e em outro. Saborear esses pratos belíssimos. Fabrício, eu falei aqui da feira de negócios que a gente tem que agregar outros valores. E aí eu vou pedir a você, agora a caneta está com um pouquinho de tinta, que você inclua um stand lá para o vencedor aqui do primeiro lugar do Agosto Boteco. com um stand lá, gratuito para eles, para que possam mostrar o seu belíssimo trabalho. Obrigado, prefeito Arnaldo. Obrigado. De fato, o que tem de gente que vai querer fazer essa visita não está escrito. Fio, nobres amigos, o que tem de gente que vai querer fazer essas visitas, vamos lá, pode registrar, Arnaldo, por favor, essas três empresas que aqui estão muito bem representadas. Pronto, Arnaldo, a você, Eduardo, quando quiserem, meus queridos. Com a presença do prefeito, com a presença do secretário, com a presença de Lucas Landim. Esta é, portanto, a foto oficial, vai para a capa. Aí está, portanto, queridos amigos. E mais uma vez, minha gente, em nome de todos esses que aqui estão e já foram citados por mim, o nosso muito obrigado a todas as empresas que participaram. É importante que nós falemos sobre isso. É importante que nós deixemos claro aqui que houve empenho de muita gente, mais de um mil votos, para que nós chegássemos à decisão final, que foi dificílima. Então, vamos dar sequência nessa noite linda. Senhoras e senhores, parabéns, portanto, aos vencedores. E todos os inscritos, o nosso muito obrigado. Fiquem atentos. Vem aí, o Circuito Agosto de Boteco, segunda edição, em 2024. E agora, senhoras e senhores, nós vamos virar a chave, porque é a chegada da hora. Nós vamos conhecer agora as empresas reconhecidas como Destaques de Guanambi, no Prêmio Guanambi de Negócios, segunda edição. Atenção para algumas informações muito importantes. Serão premiadas as empresas mais votadas em cada categoria. As quantidades de votos serão disponibilizadas posteriormente a cada participante. Vamos, então, à dinâmica da premiação. À medida que cada categoria for anunciada por mim, o nome do vencedor será revelado no telão. O representante, ele subirá ao palco para receber o seu troféu. E logo após, a equipe de fotógrafos estará pronta para capturar esse momento ímpar. Eu peço, por gentileza, senhoras e senhores, para deixar, de fato, uma condição no palco. Nós temos aqui, minha gente, é de fato uma condição carinhosa de receber esse povo todo. É importante que vocês preparem o seu coração, estejam preparados de fato, porque chegou a hora e nós conheceremos esses nomes brilhantes que estão aqui. Eu gostaria de convidar para fazer a entrega dos prêmios, para subir ao palco e estar mais uma vez conosco. Atenção, senhor prefeito, suba e esteja conosco novamente. Isso aí prova que você está com o joelho bom, não? Suba. Eu convido mais uma vez o secretário Fabrício Lopes, por favor, Fabrício, esteja conosco. É mais um prêmio, 49 empresas, prepare o seu coração. Nós temos aqui também, representando o secretariado da Prefeitura, a querida Maria Digna. Vem cá, Maria Digna. Uma salva de palmas, a Maria Digna sobe agora. Aí está uma mulher empoderada. Eu convido mais uma vez o senhor Lucas Landim, por favor, Lucas, mais uma vez, esteja conosco, meu querido. Ainda, representando a CDL, a Câmara de Dirigentes Logísticas de Guanabir, mais uma vez, convido para estar conosco a querida Lê Sirene. Por favor, Lê Sirene. Está ao lado ali de Ivanaldo, os amigos da Mix. Aí estão eles, o nosso muito obrigado. Por favor, querida Lê Sirene, represente as mulheres desta terra. Você e a querida Digna. Uma salva de palmas a mais uma mulher empoderada. Aí está ela. Eu convido, senhoras e senhores, representando os jurados e empresários desta terra, o senhor Jéfter Santana, mais uma vez. Aí está ele. Por favor, meu querido, suba, esteja conosco. Eu convido também, ele, o senhor Fausto Azevedo, subsecretário de Educação. Então, uma salva de palmas a Fausto Azevedo. Convido também, minha gente, ele, o secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo desta terra, Vitor, boa sorte. Aí está ele, portanto, senhoras e senhores. Nós iremos convidar também, nesse exato momento, representando o Senai, a querida Lilian Bonfim. A ela, uma salva de palmas. Nós vamos receber Lilian Bonfim. Ali está ela, mais uma mulher empoderada. Meus queridos, muita atenção. Nós teremos 49 empresas que concorreram voto a voto, mostraram toda a sua capacidade e potência. E nós iremos, então, convidar os nossos queridos para receberem aqui esta condição de premiação. Foram mais de 22 mil votos para o Prêmio Guanambi de Negócios, nesta que é a sua segunda edição. 22 mil votos para além disso. Nesse exato momento, eu convido os representantes de cada empresa vencedora para que estejam aqui conosco, quando o vencedor for revelado no telão. Então, atenção. Vamos lá, senhoras e senhores. A hora é agora. Na categoria Academia de Ginástica, o Prêmio Guanambi de Negócios, segunda edição, vai para de olho no telão. Aí está, Arena Prime. Vamos convidar agora o representante da Arena Prime. Lá vem ele, senhoras e senhores, para receber o seu prêmio. Arena Prime é a primeira empresa de 49 que nós temos aqui. É a primeira empresa de 49 que vão desfilar aqui nesta noite, mais uma vez, nós, em nome da Prefeitura Municipal de Guanambi, em nome das secretarias, gostaríamos de agradecer, claro, a todos aqueles que se empenharam e estiveram conosco, nas mais diversas categorias. Aí está, representando a Arena Prime e recebendo das mãos de Jéfer Santana, o proprietário e instrutor da Arena Prime. Atenção, senhoras e senhores, na categoria Agropecuária e Irrigação, o Prêmio Guanambi de Negócios, segunda edição, vai para de olho no telão. Aí está, a Casa das Rações. O melhor lugar do criador, uma salva de palmas. O representante desta empresa, ou a representante desta empresa, virá, portanto, receber, caso não esteja presente o representante, nós iremos chamar o terceiro e vamos pedir para que a nossa dedicada equipe vá colocando esses nomes anexos para que nós possamos, então, dar sequência. Atenção, senhoras e senhores, na categoria Alimentação em Geral, o Prêmio Guanambi de Negócios, vem aí, de olho, no telão. Grã-Madeiro! Uma salva de palmas a Grã-Madeiro! Na categoria Alimentação em Geral, aí vem o representante desta empresa que cresce a cada dia em nossa linda Guanambi, recebendo das mãos de Fausto Azevedo. Aí está, portanto, representando a Grã-Madeiro. É a Dega e Empório, empresa de qualidade. Obrigado, muito obrigado, nesse exato aumento, senhoras e senhores, na categoria Ambulante, o Prêmio Guanambi de Negócios, segunda edição. Atenção, de olho, no telão! Ponte do Acaxé, minha gente, aí está ela, representando o Ponte do Acaxé, categoria Ambulante. É mais uma empresa, aliás, está bem posicionada ali na Praça do Feijão, na Praça do Luiz Viana, em Guanambi. Praça que será, em breve, reformada pelo poder público. Aí está ela, a proprietária do Ponte do Acaxé. Recebe das mãos de Lucas Landim. Nesse exato momento, nós vamos dar sequência, as fotografias vão sendo ali, nesse exato momento, registrandas. Eu convido, na categoria Artesanato, de olho no telão, senhoras e senhores, LS Artes em Resina, na categoria Artesanato. A representante ali está, portanto, em nosso tapete vermelho, vem desfilando. E, claro, vem, nesse exato momento, recebendo toda a condição da premiação das mãos dele. E, o secretário Victor, boa sorte, LS Artes em Resina. Muito bem, quer fazer uso da palma, cumprimentar o pessoal? Fica à vontade, minha querida. Para as garotas, ah, que gesto nobre. Um presente para as garotas, uma salva de palmas para o gesto, minha gente. Aí está, obrigado, minha querida. Eu vi que os rapazes estenderam a mão ali, mas não teve jeito, né, meninos? Faz parte do processo. Vamos, porque é lindo, de fato. Nesse exato momento, na categoria Artigos Esportivos, de olho no telão. DD Suplementos. Vamos receber o representante ou a representante da DD Suplementos. Caso não esteja, senhoras e senhores, nós daremos sequência já, já. Nós iremos fazer o registro. Um abraço para o querido amigo e desportista DD. Acabou faturando esse super prêmio. Atenção, senhoras e senhores, na categoria Assistência à Saúde, o prêmio Guanambi de Negócios, segunda edição, vai parar. De olho no telão. Nilmed, resgate e remoções de eventos. Aí está o querido amigo Nil, por favor, Nil, venha. Foram mais de 22 mil votos. Nós temos aqui 49 empresas concorrendo a estes prêmios destaque. Esta é uma realização da Prefeitura Municipal de Guanambi, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ainda, a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Quero abraçar mais uma vez o nosso querido Fausto Azevedo. Abraçar também o Jefter Santana, Lucas Landim, secretário Vitor, que está por ali, o secretário Fabrício, nossas queridas amigas e as duas garotas empoderadas, que aqui estão, a Lilian e a Lê Sirene e o prefeito Arnaldo Azevedo, também digna que retorna ao seu local de origem. Obrigado, Nil. Muito obrigado, Nil. Nós vamos, nesse exato momento, na categoria Assistência ao Trânsito. O resultado sai no telão. De olho, senhoras e senhores. HC Parque Estacionamento. O representante da empresa está ali, nesse exato momento, nós iremos fazer a entrega. Categoria, meus queridos, Assistência ao Trânsito. Esta é a oitava empresa. Nós teremos 49 que serão reveladas nesta noite. E, mais uma vez, eu gostaria de abraçar as pessoas que participaram, abraçar também os nossos munícipes que votaram. Foram mais de 22 mil votos. Aí está, portanto, na categoria Assistência ao Trânsito. HC Parque Estacionamento. Pousando para as fotos ao lado do secretário Fabrício. Eu convido agora, na categoria Autoescola, atenção, de olho no telão. Guanambi, Centro de Formação de Condutores. Aí está, portanto, senhoras e senhores, a empresa que, na categoria Autoescola, receberá o prêmio. Caso não esteja presente, a gente vai, claro, convidar o representante. Mas ali vem, está, portanto, se organizando. Nós temos aqui a Guanambi, Centro de Formação de Condutores. É a nona empresa por mim convidada. Ali está a representante e recebe das mãos de Lilian este lindo prêmio. Obrigado a todos aqueles que votaram e estiveram junto nesse novo tempo. Eu convido, na categoria Auto Peças, para que vocês estejam atentos ao telão. De olho, portanto... Noé, Auto Peças! Abraçar os amigos desta empresa, o Noé, a Dora e todos que fazem parte desse novo tempo. O registro vai sendo colocado ali pelas competentes Roberta e Viviane, para que nós possamos já, já fazer a entrega. Algumas empresas não puderam comparecer pela condição de agenda, mas estão todos ali carinhosamente sendo computados e já, já nós iremos fazer, então, a condição de entrega. Neste exato momento, a décima primeira empresa, na categoria Banco e Instituição Financeira, o Prêmio Guanambi de Negócios, vai parar de olho no telão. Rico Financeira! Aí está, portanto! E nós vamos receber ali um casal de empreendedores da Rico Financeira. Nome sugestivo, não é não? Bom nome? Gostou, não é? Muito bem. Rico Financeira. Vamos lá! Aí estão eles, vem desfilando ali num tapete vermelho. Nesse exato momento, passam ali próximo do meu amigo Marcos, estão chegando ali. Obrigado, meus queridos. É a Rico Financeira. A décima primeira empresa por mim convidada, eles receberão das mãos de Le Sirene. Aí está, portanto, Instituição Financeira, Rico Financeira. As fotografias pelas mãos de Nautson e do querido Eduardo. Nós vamos fazer mais um convite, senhoras e senhores. Nesse exato momento, na categoria Bar e Restaurante. Atenção, o prêmio será divulgado ali, atenção de olho no telão. Gostinho Mineiro. Gostinho Mineiro. Mais uma vez, o Gostinho Mineiro. Repito, senhoras e senhores, a votação foi popular, foram mais de 22 mil votos. Esta empresa que recebeu, numa outra denominação, aqui dentro dessas possibilidades, um prêmio e agora recebe outro. O Gostinho Mineiro. Inclusive, meus queridos jurados, ao final desse evento aqui, cada um vai jantar na sua casa. Podem ficar tranquilos. Viu, não? O pessoal do Gostinho Mineiro só vai receber o presente aqui. Aí estão eles, os amigos do Gostinho Mineiro, Bar e Restaurante. Décima segunda categoria, por mim, computada. Nós iremos mais ou menos, senhoras e senhores, agradecer a você que votou. Foram mais de 22 mil votos. Nós vamos convidar agora, na categoria Beleza Estética, o prêmio Guanambi de Negócios, em sua segunda edição, vai para a empresa que aparece ali, de olho no telão, o estúdio Vera Lúcia. Uma salva de palmas. Ali estão os representantes do estúdio, Vera Lúcia, a décima terceira empresa por mim, convidada nesta noite. Um jovem casal empreendedor que também vem desfilando em nosso tapete vermelho, receberá das mãos de Jéfer Santana. Vão posar para as fotografias. Aí estão eles, proprietários do estúdio Vera Lúcia. Também estiveram na votação popular, foram bem votados e hoje recebem esse presentaço. Neste exato momento, meus queridos, nós iremos, na categoria Calçados, convidar para receber o seu prêmio, de olho no telão, mas aí vem ele, Supermoda. Supermoda vence na categoria Calçados. Se o representante ou a representante, ali está, a representante da Supermoda, muito elegante, vem para receber o seu prêmio, das mãos de Fausto Azevedo, outra figura elegante, imponente do município. Aí está Fausto Azevedo. Ele vem, senhoras e senhores, para fazer a entrega do prêmio para a empresa da categoria Calçados. Supermoda. Obrigado, meus queridos. Décima quinta empresa por mim, convidada. Casa e construção, minha categoria, de olho no telão, Cerâmica Oliveira. Uma salva de palmas. Aí está a amiga Bia. Ela quem recebe o prêmio, representando a Cerâmica Oliveira, na categoria Casa e Construção. Grande empreendedora desta terra, a amiga Bia, vai receber, das mãos de Lucas Landim, o seu prêmio, nesta tão importante categoria. Aí está, senhoras e senhores, é mais uma categoria que vai subindo a rampa e vai receber ali o seu prêmio, das mãos de Lucas Landim. Nesse exato momento, eu convido, na categoria, consultoria e assessoria, para receber o prêmio de olho no telão, senhoras e senhores. Mundial COBE, assessoria de cobranças. Vamos lá. Aí vem eles, representando a Mundial COBE, vindo em meio ao povo, para receber, das mãos de um dos nossos representantes, esse lindo presente. Repito, meus queridos, a votação foi popular. Foram mais de 22 mil votos. E quem fará entrega é o querido secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo desta terra. Victor, boa sorte. Aí está, portanto, 16ª empresa por mim convidada. Na categoria Casa, na categoria Consultoria e Assessoria. Será, por mim, convidada agora, na categoria Distribuidora de Bebidas, para receber o seu prêmio, de olho no telão. Fonte das Águas. Aí está, portanto, Fonte das Águas. Ali vem os jovens empreendedores para receber o seu prêmio. Estão lá e vão receber das mãos de querida Digna, a Maria Digna, que fará entrega, portanto, deste nobre troféu. Eles vêm ali de mãos dadas, unidos pelo sucesso. Representam a Distribuidora de Bebidas, Fonte das Águas. É uma das tradicionais empresas de Guarambi. A vocês, parabéns, meus queridos. Vamos lá, aí está a Maria Digna. As fotografias ali, já prontas e preparadas, pelo querido amigo Edu e o Nautson. Também o Fernando Alves, da Rádio Cultura de Guanambi, a 94.7. Eles recebem ali. Eu convido, na categoria Distribuidora de Gás, para receber o seu prêmio, de olho no telão. Tex Gás. Aí está, portanto, a chama que lhe trará conforto e qualidade, Tex Gás. Eles ficam ali no bairro Santo Antônio. É a mesma empresa? Então, aplausos em dose dupla. É a mesma? Que maravilha, hein, gente? Está aí. Casal inteligente, trabalha junto, abre dois CNPJs. É mais imposto, mas vale a pena. Vale muito a pena. Aí estão eles. Distribuidora de Bebidas e também distribuidora de Gás, meus queridos. Mais uma vez, sucesso a vocês, tá? Recebem das mãos do querido Fabrício Lopes. E a categoria, meus queridos, é doceria. Atenção! Na categoria doceria, de olho no telão. Brasil Cacau, meus queridos. Brasil Cacau. Se o representante não estiver, é claro que nós iremos guardar com muito carinho aquele presente. Em breve iremos computar nessa informação. Atenção, meus queridos. Na categoria elétrica, o Prêmio Guanambi de Negócios vai para a Universa Elétrica. Ali está o representante da Universa Elétrica. É mais uma empresa que cresce em nossa linda Guanambi. É mais uma empresa que está junto conosco. E nesse exato momento, representante da Universa Elétrica. Aí está ele, senhoras e senhores. A ele o nosso muito obrigado. Vai cumprimentando todos que aqui estão. A Lilian fez a entrega. E nesse exato momento, nós iremos na categoria Energia Removável. E o Prêmio Guanambi de Negócios, de olho no telão. Delta Solaris. Ali está o jovem casal empreendedor. Representantes da Delta Solaris. Energia Renovável. Energia Fotovoltaica. Aí estão eles, portanto. Eles vêm aqui à minha esquerda para subir. E guiados pelo destino. Irão receber agora, senhoras e senhores, um prêmio. Aí estão eles. Erivan e Thaís. Thaís e Erivan. Vamos agora passar pelo tapete vermelho. E receberão das mãos da querida Le Sirene. Este prêmio que representa muito. É o crescimento. É a condição de uma família trabalhar juntas para sempre fazer mais por esta terra. Aí estão eles. Vencedores da categoria Energia Removável. Delta Solaris. Nesse exato momento, senhoras e senhores, nós iremos à 22ª empresa. E a categoria é Engenharia Imobiliária e Construtora. De olho no telão, lá vem mais um nome. Escritório Imobiliário Diânia Teixeira. Aí está a própria Diânia. Ela vem acompanhada da sua assessora. Para que juntas possam receber esse prêmio. Nas mãos do prefeito Arnaldo Azevedo. O Nau. Aí está ela, Diânia Teixeira. Mulher de coragem e muita sabedoria. Recebe das mãos do jovem prefeito Nau. O prêmio na categoria Engenharia Imobiliária e Construtora. Diânia Teixeira. Vamos convidar agora na categoria. Atenção. Escola de Dança, Arte e Música. O prêmio Guanambi de Negócios vai para. Atenção. Casa Cultural, meus queridos. Só está, portanto, ali vem a nossa querida Iana. Ela quem faz arte, quem faz cultura e transforma através de ações que mudam vida de pequenos e grandes homens e mulheres desta terra. É a Casa Cultural. Arte pela cultura, saúde e educação. Irei convidar, senhoras e senhores, a 24ª empresa nesta noite, representando a categoria Farmácia e Distribuidora de Medicamentos, de olho no telão. Primar de Saúde. Primar de Saúde. Ali está o representante, ou ali estão os representantes da Primar de Saúde. Eles estavam aqui na primeira fila, se levantam, vêm em direção a Fausto Azevedo e vão receber esse superprêmio. É a Primar de Saúde, vencedora nesta categoria. Recebem nas mãos de Fausto, pousam para fotografia, são amigos da Primar de Saúde. Categoria Farmácia e Distribuidora de Medicamentos. Na categoria Floricultura, o Prêmio Guarambi de Negócios, de olho no telão, pois vai para a Estância A. Flores e Folhas. Ali está a querida Alviz, acompanhada de um dos seus filhos. Eles que agora subirão no púlpito para receber também o seu prêmio. A Estância A está há 25 anos, pelo menos, do mercado de flores aqui em Guarambi. E o querido Lucas Landinha, quem fará a entrega deste prêmio tão importante. Aí está a querida Alviza, representando a Estância A Floricultura. Vamos à 26ª empresa desta noite. A categoria, senhoras e senhores, é Fotografia. Convidar-te em o telão, atenção. Guar de Fotografias, aí está ele. Um dos bons profissionais desta terra. Eu não tenho dúvida, aqui já registrou momentos singulares na vida de muita gente. Pegando sempre os mínimos detalhes. São flores, lágrimas, um fenômeno. Gandhi, Fotografias. E vai receber das mãos do secretário Vitor Borsotti, este presente singular. Aí está ele, bom fotógrafo profissional, acompanhado ali, portanto, da primeira dama. Ele vem e recebe das mãos do querido Vitor. Boa sorte! Nós vamos à 27ª empresa, na categoria Gráfica e Personalizados. O prêmio Guarambi de Negócios. De olho no telão, atenção. Artes Cream, impressões e uniformes. Vamos receber, então, os proprietários da Artes Cream ou seus representantes. Lá vem ele, mais um dos grandes empresários desta terra. Ele que, na categoria Gráfica e Personalizados, foi contemplado votação popular, mais de 22 mil votos. E, na noite de hoje, das mãos da secretária Maria Digna, ele recebe, portanto, o seu prêmio. Uma salva de palmas a ele! Perfeito! Ok, meu querido Paulo. Minha gente, os recados vão chegando aqui. E são utilidades públicas, em meio a este mega-event. Nós teremos, em breve, senhoras e senhores, um curso gratuito de montador de sistemas fotovoltaicos. Atenção, Delta Solares. Atenção, curso gratuito de montador de sistemas fotovoltaicos. Vagas limitadas. As aulas são presenciais na sede do Senai, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. A carga horária é de 160h. São necessários RG, CPF, comprovante escolar, comprovante de residência, número do NIS ou Cade Único. Os requisitos? Estar cursando o ensino médio ou ter concluído a idade a partir de 18 anos. As inscrições, elas são exclusivas para moradores de Guanambi. Inscrições podem ser feitas no SAC Municipal de Guanambi, no guichê do Balcão de Empregos, que fica ali, na Avenida Santos Dumont, 325, bairro Aeroporto Velho. Uma realização da Prefeitura Municipal de Guanambi, com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Senai desta terra. É informação de qualidade que vai chegando, senhoras e senhores. Neste exato momento, nós vamos à 28ª empresa. Higiene e cosméticos é o tema. De olho no telão, vamos conhecer o premiado. Aí está, Marlúcia Costa. Ela trabalha com rosas do deserto. Higiene e cosméticos, rosas do deserto. Parabéns à empreendedora Marlúcia Costa. Aí vai o secretário Fabrício Lopes para fazer a entrega do prêmio. A querida Marlúcia Costa. Nós iremos, neste exato momento, senhoras e senhores, à 29ª empresa. Na categoria Hospital e Clínica, o prêmio Guanambi de Negócios. Atenção, de olho no telão. A Clínica da Vinte, Centro de Referência em Saúde. Aí estão elas, doutora Geórgia. Que bom vê-la, que bom vê-la, minha querida. Sejam bem-vindas à Clínica da Vinte, Centro de Referência Estética em Saúde. Estão ali, na Camerim Neves, no centro da nossa linda Guanambi. Sobem de mãos dadas, são empresárias, parceiras de sucesso. Clínica da Vinte. Aí estão elas, portanto, e recebem das mãos de Lilian, este presente merecido. Votação popular. Foram mais de 22 mil votos. Elas estão agora pousando para as fotografias. Obrigado, queridas. Aí estão elas, portanto. Nesse exato momento, nós iremos à trigésima empresa, na categoria Indústria de Alimentos. Atenção, de olho no telão. Fracília. Biscoitos feitos com amor. Ali vem a representante dos biscoitos, Fracília. Ela representa a Esarom e a família Fracília. São biscoitos feitos com amor, senhoras e senhores. É a trigésima empresa homenageada, contemplada na noite de hoje. Repito, votação popular durante muitos dias. Foram, portanto, na condição de empresas parceiras votadas. E nesta categoria Indústria de Alimentos, aí está a empresa Fracília Alimentos. Nesse exato momento, senhoras e senhores, a trigésima primeira empresa. A categoria Informática, Tecnologia e Telefonia. Convidar-te, ei, de olho no telão, LJ Sistemas e Soluções para Gestão. Ali está o representante da empresa que vem nesse exato momento para receber o seu prêmio. Ele representa a empresa LJ Sistemas e Soluções para Gestão. Vai receber das mãos de Arnaldo Azevedo. Aí está, portanto, representante desta empresa que faturou e nesse exato momento faz parte do know-how de empresas que participa da segunda-feira de negócios. A empresa LJ Sistemas e Soluções para Gestão é a trigésima primeira empresa por mim convidada. Nesse exato momento, vamos à trigésima segunda, senhoras e senhores. Eu convido, na categoria Instituição de Ensino, de olho no telão, Instituto Mix de Profissões. Aí está, uma escola com mais de 200 cursos profissionalizantes. Está posta em Guarambi e Caetité. Quem vem, o amigo Alex. É ele quem receberá, portanto, esse prêmio, representando o Instituto Mix de Profissões. Estão ali, na rua Rui Barbosa, em cima da Verdete. Os amigos do Instituto Mix de Profissões, obrigado. E recebem das mãos de Jeter Santana. Nós vamos agora, senhoras e senhores, na categoria Lanchonete. Trigésima terceira empresa. De olho no telão. Vamos lá. Nós temos ali a fábrica de salgados e lanchonete, Dona Ellen Salgados. O nosso amigo Marquinhos e a sua esposa. Aí vem eles, portanto, senhoras e senhores, salgados de alta qualidade. Preparados para o café, para o café da tarde, o café da manhã, ou qualquer hora do dia. Dona Ellen Salgados. Aí está esse jovem casal, recebendo as mãos de Fausto Azevedo. O prêmio que corresponde à segunda edição de Negócios aqui em Guarambi. Nós temos agora, minha gente, trigésima quarta empresa. O prêmio agora na categoria lavadora de veículos. Atenção! Alphacar Centro Estético e Automotivo. Ali estão os proprietários da Alphacar Centro Estético e Automotivo. São muito parecidos. E os senhores? Vocês são muito parecidos. O Alphacar e talvez o Ômega. Venham cá, senhores. Aí estão eles, Alphacar Centro Estético e Automotivo. Aí estão os empreendedores, os empresários, os homens que transformam a nossa linda Guarambi. Eles sobem no tapete vermelho e recebem das mãos do professor Lucas Landim. Landim, esse merecido prêmio. Aí estão eles, proprietários da Alphacar Centro Estético e Automotivo. Nós vamos, nesse exato momento, fazer mais um convite, enquanto as fotografias são ali registradas. na categoria Limpeza e Conservação. Muita atenção! De olho no telão! Desinsetizadora, Efraim, a primeira da cidade. Limpeza e Conservação. É mais uma empresa que nós iremos ali, junto às nossas nobres colaboradoras, com muito carinho, guardar esse nome, para que em breve possamos fazer a entrega desse prêmio. Empresa de posição 35, a 35ª. Nós iremos, então, a 36ª empresa, que será contemplada na noite de hoje. Na categoria Livraria e Papelaria, convidar-te, ei! De olho no telão! Aquarela Papelaria! Uma das mais tradicionais empresas desta terra. Mais uma vez, peço para que, com muito carinho, minhas queridas, esse nome seja computado aí, para que nós possamos, então, fazer a entrega da Aquarela. Olha só! 37ª empresa! A categoria Marcenaria e Marmoraria. Atenção! No telão! Oliveira Móveis Planejados! Oliveira Móveis Planejados, ali está! São dois grandes empreendedores, representantes da Oliveira Móveis Planejados. E eles vêm com muita elegância para receber ali, diante da querida Roberta, a querida Viviane e o nosso competente secretário, Vitor. Boa sorte! São empreendedores da Oliveira Móveis Planejados. As fotografias sendo ali registradas, nós vamos a mais uma empresa da nossa linda Guanabir. 38ª empresa! Obrigado, queridos! Muito obrigado! Pousaram para fotografias ali também, doutor Jorge? Obrigado! Muito bem! Nós estamos ali agora, portanto, a 38ª empresa. A categoria, muita atenção! São joalheria, ótica e relogiaria. O prêmio Nutelon agora! Ótica Safira! Os seus olhos são uma joia! Aí está, portanto, e ali vem a representante da Ótica Safira. O slogan é muito bonito, seus olhos são uma joia. Aí está! Acredito que mãe e filha, para que possam fazer o recebimento deste lindo presente, das mãos de Maria Digna, que desfila entre nós. Aí está ela! Vamos agora fazer a entrega. 38ª empresa desta noite. Aí está a proprietária, a jovem proprietária das Óticas Safira, diante de um corpo de jurados maravilhosos. São secretários, secretárias, homens de bem desta terra, empreendedores, empresários, que também estão lá, em meio às 22 mil pessoas que computaram seus votos. Fotografias retiradas neste momento, nós iremos à 39ª categoria. Neste exato momento, para receber o seu prêmio, a categoria Pet Shop, de olho no telão. Ali está a Pet Club! É hotel, é creche e cuidados em domicílio. Pet Club! Quem vem é a querida Fernanda. Ela quem vai receber, portanto, este prêmio. Aí está ela! Vai receber das mãos de um dos nossos queridos. Aí está o Fabrício Lopes. Ele que também desfila em nossa passarela. Fabrício Lopes! Entrega à proprietária da Pet Club, que outrora esteve no bairro Paraíso e agora está num outro endereço, em nossa linda Guanambi. Nós vamos agora à 40ª empresa. Atenção, meus queridos convidados. E mais uma vez, apenas relembrando, nós já estamos chegando ao fim dessa cerimônia, mas veja, foram muitas empresas que, para além destas que estão aqui, que diariamente prestam excelentes serviços na cidade, que diariamente cuidam do maior patrimônio que nós temos, que é o povo desta terra, é o povo de Guanambi. A cada um deles o nosso muito obrigado, portanto. Vamos à 40ª empresa, na categoria Piscinas e Acessórios, de olho! KS Piscina! Técnico e manutenção em geral. Aí está, KS Piscinas! Se porventura o representante ou a representante não estiver, nós vamos mais uma vez, carinhosamente, guardar o prêmio desta empresa, que também auxilia e anda de mãos dadas com a nossa linda Guanambi. Nós iremos agora, na categoria Posto de Combustível, e o prêmio vai para... AutoPosto Rancho Alegre! Qualidade e confiança! Aí vem um dos representantes do AutoPosto Rancho Alegre, representando o empreendedor Elci, e veja ali também o jovem casal, não é? Que representa a Gisele e o seu esposo, para que juntos possam estar aqui, nesse exato momento, representando o AutoPosto Rancho Alegre. Qualidade e confiança! Aí está! O AutoPosto Rancho Alegre, que tem diversas unidades aqui em Guanambi. Aí está, portanto, o representante e recebe das mãos de Lilian, este presente na noite de hoje. Nesse exato momento, vamos à 42ª empresa, e a categoria, meus queridos, Provedor de Internet! Muita atenção! De olho no telão! Mix Fibra! A nossa conexão tem você! Ali vem Ivanaldo, um dos profissionais desta terra, acompanhando de uma das suas colaboradoras. Ele vem, claro, nesse exato momento, para receber das mãos de Le Sirene, uma empresa que também cresce em nossa terra. Há muitos anos, aqui em Guanambi, representando a categoria Provedor de Internet, Aí está, o jovem Ivanaldo, recebe das mãos de Le Sirene. O vencedor nesta categoria, Provedor de Internet, é a Mix Fibra. A nossa conexão tem você! Ele pousa para as fotografias, ali está, portanto, nesse exato momento. Nós vamos, então, senhoras e senhores, à 43ª empresa nesta noite. E a categoria é Rede de Comunicação. Muita atenção! O telão em forma de olho! TV Serra dos Brindes! Ali estão os representantes da TV SDB. São diversos os profissionais. Eu vejo ali o senhor Barbosa, eu vejo ali o querido Igor, e ele vem também com uma das representantes da empresa, Esposo e Esposa. Ali estão eles, para receber, nesse exato momento, na categoria Rede de Comunicação. Aliás, meus queridos, a transmissão é feita, nesse exato momento, através da TV SDB. O telão, ele sempre mostra cada um de vocês, e é um momento para que vocês possam também salvar e ter guardado com muito carinho na residência de vocês. Aí está o casal que representa a condição de Rede de Comunicação. uma salva de palmas! O amigo Barbosa, aí está ele, foi outrora preposto estatal, ao lado da sua querida esposa, está sempre em meio à vida pública, aí está recebendo as mãos de Arnaldo Azevendo, esse prêmio singular, minha gente, é a TV SDB, a TV Serra dos Brindis. Nós iremos à 44ª empresa, na categoria Serralheria e Metalúrgica. Muita atenção! O telão informa! Mais uma empresa é a JL Metalúrgica! Aí está, portanto, mais uma empresa da nossa linda Guanabir. Mais uma vez eu peço, querida Roberta, para que, por favor, guardemos com muito carinho o representante, por algum motivo, não pôde vir, mas é uma empresa que foi votada, foram diversos votos, repito e faço questão de falar isso sempre, foram mais de 22 mil votos. Só lembrando, senhoras e senhores, que a minha esquerda, assim que nós finalizarmos aqui, será servido um delicioso café. Nós teremos um coffee break aqui já já, à minha esquerda. Nós vamos agora à 45ª empresa, na categoria Utilidades Domésticas. O telão informa mais um contemplado, Edilson Aviamentos! É a categoria, aí está o representante desta empresa, o Edilson Aviamentos, na categoria Utilidades Domésticas. É mais uma empresa de sucesso, em sua categoria também foi bem votada, esteve ali alinhado a outras empresas que fazem a diferença nesta terra. Nós vamos, portanto, convidar o amigo Jefter, para fazer a entrega. Eles pousam para as fotografias, aí está, Nauts and Delato, registrando, com cliques e muita perfeição. Eu convido a 46ª empresa, a categoria, meus queridos, muita atenção, são eles, Sorveteria e Açaiteria. O Prêmio Guanambi de Negócios vai para Sorvete X-Bom! Uma das mais tradicionais empresas desta terra. O jovem representante vem ali, representa a empresa X-Bom Sorvetes, e o Fausto Azevedo vai fazer a entrega. Estão ali no mesmo bairro, não é, não? Ali no bairro Santo Antônio, exatamente. Estão ali próximo a outras empresas, representam a categoria Sorveteria e Açaiteria. Obrigado, meu querido representante da X-Bom! Nesse exato momento, na categoria Veículos, convidar-te em você, para ficar de olho no telão, é a CrossMotos e a Marra! A CrossMotos e a Marra fatura, portanto, na categoria Veículos, é mais uma empresa de excelência. Nós vamos registrar aqui, porque está sendo gravado, empresa que está no centro da nossa linda Guanambi, mais uma empresa, portanto, que faz muito sucesso. Prêmio, categoria Veículos, CrossMotos e a Marra. Registro feito, Roberta, Viviane, portanto, vamos prosseguir, meus queridos. Nesse exato momento, penúltima empresa, a 48ª, a categoria Vestuário e Acessórios, e o prêmio de olho no telão, Luna Modas! A Luna Modas, que vem ali representada pelo amigo Zete, a sua esposa, uma empresa que também cresce muito em nossa linda Guanambi. São pessoas de muita qualidade e que aí estão, portanto, representando a Luna Modas e o professor Lucas Landim, é quem vai fazer a condição de entrega nesse exato momento. Nós iremos, portanto, senhoras e senhores, à última empresa. Aí estão eles, esse jovem casal, empreendedor, o Zete, a sua querida esposa. Estão ali, representam a Luna Modas. Minha gente, nós estamos, repito, caminhando para o fim deste evento, o último, querido prefeito, que entregue a Vossa Excelência. Peço autorização dos demais secretários, do povo desta terra. Vamos lá. Atenção, nós temos aqui a condição de convidar outras empresas. É uma categoria que também está, foi feito muito mistério. Eu espero que vocês gostem daquilo que foi votado pelo povo de Guanambi, mais de 22 mil votos. Outras empresas, vamos a esta categoria, a premiação. Nesse exato momento, senhoras e senhores, nós temos ali o Neto Neves, estúdio de tatuagens, uma salva de palmas a Neto Neves, estúdio de tatuagem. Aí está ele. É uma categoria que também encanta. Há muitos anos, a condição de tatuagem faz a diferença no Brasil e no mundo. Aí está ele. Para os amantes desta arte, Neto Tatuagens, que se enquadrou aqui numa categoria onde outras empresas foram também contempladas. Quem entrega o prefeito desta terra, o Arnaldo Asdevedo, o nosso Nau. Vamos às demais informações. Eu gostaria, senhoras e senhores, de fazer um registro. Nesse exato momento, registrar aqui a presença de Anderson Públio, ele que representa e está aqui hoje pelo consórcio do Alto Sertão Produtivo. Eu gostaria, inclusive, de convidar o Anderson Públio para estar conosco. Por favor, querido Anderson Públio, esteja conosco aqui no Públio. Está convidado. Ali está ele. Uma salva de palmas a ele, minha gente. Ele representa o consórcio do Alto Sertão e estará entre nós para que nós possamos dar sequência neste evento. Senhoras e senhores, esta foi a última empresa, a empresa do amigo Neto Tatuagens. Ele foi o último a receber, recebido as mãos de Arnaldo Azevedo. E nós temos, senhoras e senhores, que em nome da Prefeitura Municipal, em nome da Câmara, em nome do todo o secretariado, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Econômico desta terra, parabenizar a todos os vencedores e também aqueles que estiveram inscritos. Fiquem atentos, senhoras e senhores. Vem aí o Prêmio Guanambi de Negócios em sua terceira edição, no próximo ano. Chegando ao fim, eu gostaria também de franquear a palavra. Nesse exato momento, talvez um dos nossos queridos empresários que não tiveram a possibilidade de falar, que vieram elegantes na noite de hoje, que se sintam à vontade para falar, eu vou franquear a palavra, por favor. Aquele ou aquela que quiser falar, se manifeste, o microfone vai até vocês para fazer o uso da palavra. Não se envergonhe, é importante que nós tenhamos a condição de ouvi-los também. Estão diariamente, perfeito, exatamente, nobre secretário. Eu vou convidar os representantes aqui do Gostinho Mineiro. Eu farei, eles não se levantaram, o esposo e a esposa, por favor. Não? Tudo bem. Ganharam dois presentes, nós vamos lá no final, viu? Não, não tem problema nenhum. Eu gostaria de ouvi-los porque, veja, nós tivemos 22 mil votos. De 22 mil votos em duas categorias, essa empresa foi contemplada em duas. Então, existe uma condição de estar lateral ao povo desta terra. É importante nós falarmos sobre isso, mas entendo perfeitamente. Gostaria de abraçar também o pessoal do salão do meu amigo Valdir que está ali. Eu farei diferente. Para representá-los, eu vou convidar o secretário Fabrício Lopes. Por favor, Fabrício, você que está do lado do querido amigo Arnaldo Azevedo, o prefeito desta terra, para fazer o uso da palavra, para que nós possamos fazer o encerramento. Muitas são as pessoas que estão fora, preparadas. Nós teremos, minha gente, um coffee break aqui à minha esquerda que será servido em minutos. Eu repito, mais uma vez, convidar o secretário Fabrício. Por favor, Fabrício, antes de encerrar, eu gostaria de ouvir uma fala breve, não é que represente não só os queridos amigos do gosto de mineiro, mas as empresas que estiveram aqui e aquelas que se inscreveram e não tiveram a condição de voto. Foram 22 mil pessoas, 22 mil cliques e um sucesso nesta edição de número 2, secretário Fabrício. Boa noite novamente. Realmente foi um sucesso. Agradecer ao nosso prefeito, Nau, que, a partir do momento que entrou, cobrou, falou como é que está aquele projeto, vê o que precisa e está à disposição e vem com novas ideias, novos projetos. Aguardem que vem muita novidade por aí. Mas o principal de tudo é agradecer a vocês. não é o fato de levar uma premiação. A premiação maior é o dia a dia de vocês estarem fazendo a coisa acontecer em nossa cidade. A gente só tem a agradecer por vocês gerarem emprego, por vocês gerarem renda, por vocês gerarem desenvolvimento econômico. Eu sei a dificuldade que o empreendedor ou a empreendedora tem no dia a dia. Não é fácil. É muito complicado. Eu falo sempre, é só o poder público não entrar para atrapalhar que já está de bom tamanho para as empresas privadas poderem gerar renda. E isso vocês fazem como ninguém. A gente não está aqui para ensinar nada a ninguém. Está aqui para poder ajudar vocês no que for possível. E a Prefeitura de Guanambi, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estará à disposição para ajudar vocês sempre no que for possível. Então, parabéns a vocês da parte gastronômica que participaram. Parabéns a vocês empreendedores que participaram. Alguns falam, poxa, quantos troféus, né? Mas a questão é, o ano passado fizemos com vários quinais aglutinados em uma única premiação. Esse ano, não. Selecionamos 50 principais quinais de nossa cidade. Tanto que o último ou outras empresas foi justamente para contemplar os quinais que não estavam contemplados em outras categorias. Então, parabéns, obrigado a vocês, obrigado por tudo, obrigado aos nossos parceiros o Senai, né? O Paulo, a Lilian do IEL, a CDL com o Lé Sirene, Lucas Landim do IFE, meu amigo Anderson Público, sempre do consórcio à disposição, o Vito da Cultura, digna da Fazenda, digna amanhã, tem que pagar esse trem aqui, viu? Já vou atrás de você, viu? Jéfta, Eduardo Frumaleco, Fausto, meu amigo e irmão, Rodrigo Leão, obrigado, Digo, por você estar participando sempre, qualificando a turma aí quando a gente solicita, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fael, todos vocês, serem justos estar falando vários nomes aqui, né? O Ilk, representando o Ritzo, que está em uma reunião com as regionais do Estado, o Sebrae em Salvador, serem justos estar pontuando nomes, porque todos aqui ajudaram de todas as formas. Léo Dourado, obrigado, meu irmão, tudo de bom para você e que Deus abençoe a nós, vai ter, como o Léo falou, um café aí, é um café, né, Léo? Um cala a boca, como diz o povo, né? Mas muito obrigado, Deus abençoa. Nosso prefeito, encerra aqui o trem, por favor. Só pedir a Deus que continue abençoando e prosperando os seus negócios, que esse ano que 2024 que se aproxima, que seja de muita prosperidade a todos vocês, de muita saúde, de muita paz a todos nós. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado a Léo, a todas as pessoas que estiveram aqui, a todos que foram premiados e a todos que vieram abençoar esse belíssimo evento. Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando a todos nós. Muito bem, senhoras e senhores, é chegada ao fim. A Prefeitura Municipal de Guanabia agradece, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico agradece. Eu acredito que o Fael Miranda, após esse descanso, né Fael, você fará também um som para todos nós. Aliás, minha gente, o Fael Miranda está com um projeto lindo, tá? Eu queria convidar aqueles que foram contemplados para estarem aqui em cima, para nós fazermos uma foto oficial. Nós vamos para a condição da fotografia. Pronto, aí estão, agora fica ótimo. O nosso amigo Gade também vai organizando. A transmissão vai se encerrando, portanto, nesse exato momento. Nós vamos nos despedir também daqueles que estão nas redes sociais. A transmissão está, portanto, encerrada. Obrigado, TV SDB. Obrigado, Igor. Obrigado, amigo Barbosa. A transmissão se encerra neste exato momento. E a TV SDB é o nosso muito obrigado da noite de hoje a estes bons profissionais. Valeu, amigos de casa. Obrigado, amigos de casa.